O carnaval do Rio de Janeiro nunca mais será o mesmo, porque durante uma entrevista de agora há pouco no RJTV, lá da Rede Globo do Rio de Janeiro, o neguinho da Beija-Flor informou que está se aposentando em 2025. Segundo o portal IgGente, o sambista de 75 anos anunciou nessa quarta-feira sua aposentadoria após o carnaval do ano que vem. A notícia foi dada durante essa entrevista exclusiva ao RJTV de hoje. O desfile será em comemoração aos 50 anos em que o cantor está na Escola de Samba, o enredo de 2025, em celebração à memória de Laila, com o tema Laila de Todos os Santos, Laila de Todos os Sambas, e é o Samirredo que vai encerrar a carreira de neguinho da Beija-Flor no carnaval do Rio de Janeiro. Eu vou ficar triste, vamos ter mais uns paetês.